Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ele opera como quer Ele cura a enfermidade No homem ou na mulher Seja qual for o problema Ele pode resolver Quando ele entra na batalha Ele entra pra vencer Se você tá na batalha E acha que vai perder Meu irmão não se preocupe Deus peleja por você Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ele opera como quer Ele cura a enfermidade No homem ou na mulher Seja qual for o problema Ele pode resolver Quando ele entra na batalha Ele entra pra vencer Se você está na batalha Se você está na batalha E acha que vai perder Meu irmão não se preocupe Deus peleja por você Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Quando Deus quer operar Quando meu Deus quer agir Ninguém pode atrapalhar Ninguém pode atrapalhar Ninguém pode atrapalhar